Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Essa semana especial do Dia das Crianças. Nós vamos ter uma música super legal, vamos ter um Faça Você Mesmo, algo delicioso para você aproveitar essa semana do Dia das Crianças e também uma história muito legal com uma professora que era muito fofinha quando era criança e gostava muito de brincar de casinha e no parquinho. Quem era essa professora? Quem era essa tia? Era a tia? Tia? Quem é a tia que vai contar a história para a gente? A tia Daisy. Fiquem então com a história bíblica de hoje. Tchau, crianças! Eu vou em missão de amor, mostrar a vida e ter seu caminho. Eu vou em missão de amor, mostrar a vida e ter seu caminho. Eu vou em missão de amor, mostrar a vida e ter seu caminho. Eu vou em missão de amor, mostrar a vida e ter seu caminho. Olá, crianças queridas! e amadas, tudo bom com vocês? É um prazer estar com vocês mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. E hoje, quando se aproxima o dia das crianças, a gente se entra naquela expectativa, que presente será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar aquilo que eu pedi? Sabe, isso me faz lembrar o versículo do dia. O nosso versículo do dia diz assim E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isto está em 1 João 5,14. Vamos repetir? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14 Você, já levou um susto? Eu já. Ai, que susto! Sabe, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade e eu comprei uma cornetinha de brinquedo, tipo essa aqui. Ah, eu sempre gostei muito de música, desde criança. E eu fiquei tão feliz com a minha cornetinha. Eu não parava de tocar toda hora tocando. E aí teve uma hora que em vez de eu soprar, eu chupei com a corneta na boca. Acontece que dentro dessa corneta existe uma pecinha pequenininha chamada palheta. Aí, no momento que eu chupei o ar, eu chupei junto a palheta. A palheta veio parar dentro de mim. Já pensou, gente? Eu fiquei super assustada. Corri para contar para minha mãe. Mãe, olha só! Eu estava tocando a minha corneta. Aí, de repente, viu um negócio? Eu não sei o que é. Aí comecei a chorar. Fiquei muito nervosa. A minha mãe também, né? Ficou super nervosa. Não sabia o que ia fazer. Aí, ela disse, vamos para o hospital. Mas aí, antes de ir para o hospital, ela ligou para o meu pai. E meu pai era uma pessoa muito calma, muito tranquila. Disse assim, não, não se preocupem, não. Mais tarde, nós vamos ao médico. Espere, fique tranquila. Deus aí que eu vou chegar. E realmente, mais tarde, eles me levaram ao médico. E o médico orientou tudo direitinho em como tinha que fazer. E eu fiquei, então, sendo observada. Ele disse, daqui a alguns dias, essa palhetinha vai sair. E aí, meus pais começaram a orar. Começaram a pedir a Deus para que aquela palhetinha saísse tranquilamente. Que não houvesse nada mais complicado. E, sabe, crianças? Depois de alguns dias, aquela palheta saiu de um modo natural, tranquilo. E deu tudo certo. E eu estou aqui para contar essa história para vocês, né? Olha só como Deus é maravilhoso. Como Deus ouve as nossas orações, não é verdade? Às vezes, nós oramos por algum problema, assim, que é tão difícil, que a gente não acredita, né? Que vai ter uma solução. Mas Deus é o Deus do impossível. É o Deus do inesperado. Nós não podemos medir o seu amor. Nós não podemos entender a grandeza da sua graça. Então, crianças, quando nós passarmos por lutas, por problemas, por dificuldades na nossa vida, então, sabe o que nós devemos fazer? É orar. Orar e confiar. Hoje, eu vou contar uma história que está lá no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 17. Essa história, ela nos fala sobre uma menina. Ah, uma criança. Já que nós estamos perto do dia das crianças, não poderíamos falar de outra história que não envolvesse uma criança, não é verdade? Então, essa menina, ela estava envolvida na oração da sua igreja. E essa história também nos fala como Deus respondeu a essas orações que ela e a igreja que ela estava fizeram. Então, a Bíblia nos conta que havia um homem, um rei, chamado Herodes Antipas, que maltratava a igreja do Senhor. Ah, ele fazia muito mal. Ele fez tanto mal, tanto mal, crianças, que matou o apóstolo Tiago. Tiago, que era um daqueles que tinha caminhado com Jesus. Apóstolo, lembrem-se, nos tempos de Jesus, eram aquelas pessoas que estavam encarregadas de anunciar a palavra de Deus. E Tiago era um apóstolo, era um desses apóstolos que esse rei malvado matou. Mas sabe, Herodes não parou por aí. Ele não estava satisfeito. E sabe o que ele fez? Ah, ele mandou que empreendesse Pedro, que também era outro apóstolo. Pedro era o líder da igreja naquela época. E ele agora, ele estava preso. A Bíblia fala que havia muitos soldados que o vigiavam na prisão. Eram quatro grupos de soldados, todos para vigiar Pedro. Pedro estava na prisão e não tinha como ele sair dali sem que ninguém o visse. Afinal, havia muitos soldados que o vigiavam, noite e dia. Parecia o fim de Pedro. Eu disse, parecia. Eu disse, parecia. Sabe por quê? Lembra que Pedro era o líder da igreja? Ah, então Pedro, ele estava preso. Não podia fazer mais nada. Mas a Bíblia diz que não muito distante dali, A igreja estava orando por Pedro. Orava com muita insistência a Deus por ele. Olha que maravilha! A igreja estava reunida orando. Nessa casa onde a igreja estava reunida, havia uma mocinha, uma menina, chamada Rod, que significa roseira florida. Ela era uma empregada nessa casa, onde as pessoas da igreja se reuniam para orar. Mas ela sabia o que tinha acontecido com Pedro. E ela também orava com os irmãos da igreja. Ela tinha um coração disposto e muita fé de que Deus podia fazer qualquer coisa. Deus ouve as nossas orações? Claro que ouve. E quando todos oram ao mesmo tempo, Deus ouve? Claro que ouve. Bom, a igreja estava orando sem cessar. E numa noite, quando Pedro estava dormindo na prisão, sabe o que ia acontecer? Um anjo enviado pelo Senhor. Apareceu. Apareceu. A luz do anjo resplandeceu em toda a prisão. Então o anjo veio e tocou em Pedro e o mandou levantar depressa. E quando ele se levantou, todas as correntes que o prendiam caíram. Pedro saiu da prisão e o guarda caiu, nem viu. E aí Pedro saindo da prisão, não estava acreditando no que estava acontecendo. E assim que Pedro passou por todos os guardas, o anjo do Senhor se apartou dele. Então Pedro começou a acreditar em tudo o que estava acontecendo e pôde ver o quanto Deus é poderoso. Logo em seguida, Pedro foi para a casa de Maria. Justamente aquela casa onde as pessoas estavam reunidas, orando por Pedro. Pedro bateu na porta. E Rod foi ver quem estava batendo e perguntou, quem é? Quem está aí fora? E aí Pedro disse, sou eu. Rod ficou tão feliz quando ela reconheceu a voz de Pedro, que ela nem abriu o portão. Então ela voltou para dentro de casa e disse, gente, gente, Pedro, Pedro está aí fora. Aí ela estava muito feliz e aí foi avisar a todos e as pessoas disseram, como assim, Pedro? Não, Pedro está preso. Não, não, Pedro está aí fora. E ela insistiu e ela insistiu e ela insistiu tanto, até que finalmente alguém saiu e foi lá falar com Pedro. Olha, era Pedro mesmo. E aí, então, ele chamou Pedro e aí Pedro e toda a igreja, junto com Rod foram e ficaram alegres. Alegres por quê? Porque Deus havia ouvido as orações. De início, as pessoas não acreditaram, até disseram que Rod estava louca, né? Mas depois que eles foram abrir a porta e viram que Pedro havia sido liberto, eles ficaram muito felizes e gratos a Deus. Porque Deus havia ouvido as suas orações. Eu penso que não foi fácil para aquela menina quando as pessoas duvidaram dela. Mas ela continuou firme, confiante de que Deus tinha respondido as orações da igreja em favor de Pedro. Deus sempre nos ouve. E a igreja teve vitória porque orou incessantemente. A igreja orou e Deus enviou aquele anjo para tirá-lo da prisão. Com essa história de hoje, crianças, nós aprendemos três lições. A primeira lição é que nós precisamos orar pelos nossos missionários e pelo trabalho de Deus entre os povos. O apóstolo Pedro, ele servia a Deus e pregava o Evangelho. E quando ele estava pregando o Evangelho, ele foi preso. O rei, ele mandou matar e mandou perseguir aquelas pessoas que pregavam sobre o amor de Deus. Hoje, também há perseguição religiosa. Existem missionários que são perseguidos e impedidos de falar de Jesus. Eles precisam das nossas orações para que a palavra de Deus continue sendo pregada. Segundo, as crianças, elas também podem orar e são chamadas pelo Senhor para orar pela obra missionária. Você sabia disso? Então, naquela igreja, havia muitos adultos, mas também havia crianças. Assim como a menina, a Rode, que sentiu o chamado para orar e com toda a fé ela fez isso, você também pode ter fé em Jesus e apresentar para Ele todos os seus pedidos de oração. Pedir a Ele pela sua família, pelos seus medos, pelos amigos da escola que ainda não conhecem Jesus, pelo trabalho da sua igreja, pelo trabalho missionário no Brasil e no mundo. Então, olha só, você pode ser uma criança que está sendo chamada por Deus para orar, para realizar o ministério da intercessão. Olha, é um ministério muito lindo. E, finalmente, nós aprendemos que Deus ouve e responde as nossas orações. Deus ouviu e respondeu as orações daquela igreja. Deus está atento às nossas orações e sempre está disposto a responder. Às vezes, nem sempre é como eu quero. Mas a gente tem que ter em mente que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Por vezes, a nossa fé é pequena para que nós acreditemos nos milagres que Deus tem para nós. Mas, para Deus, nada é impossível. Ele nos libertou dos pecados, nos libertou do inimigo das nossas almas. Então, por isso, crianças, nós devemos sempre orar. Orar pelos nossos irmãos que, assim como Pedro, sofrem na prisão por amor ao Evangelho. Para que eles possam conservar, ficar firmes na fé. Oremos também para aquelas pessoas que não têm alimento. Oremos para aquelas pessoas que não têm trabalho. Para que Deus possa dar o pão de cada dia, dar o sustento para essas pessoas. Então, Deus, a gente nunca deve esquecer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo milagre que ele fez aqui, no passado, ele pode fazer hoje, na nossa vida. Na vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Rod, embora fosse uma menina ainda, ela ficou cheia de alegria e confiança por dar a notícia da libertação de Pedro. Rod nos ensina a crer no poder de Deus, mesmo que o milagre pareça impossível aos nossos olhos. Os outros crentes, eles estavam, assim, com uma crise de fé, né? Não tiveram aquela confiança de que realmente Pedro estava liberto. Mas Rod, a menina que atendeu a porta, ela creu e anunciou a verdade. Então, agora, vamos orar? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a ter fé, a crer em Ti, a crer que Tu és o Deus do impossível. Que Tu podes todas as coisas. Ajuda aquelas pessoas que agora estão presas por amor ao Teu Evangelho. Que Tu possas, Senhor, aumentar a fé, que elas não desanimem, Senhor, e que elas possam confiar em Ti. Peço pelas pessoas que estão doentes. Que Tu possas trazer a cura agora. Peço pelas pessoas que estão tristes porque perderam algum parente. Que Tu possas consolar o coração dessas pessoas. Peço por cada criança que está assistindo esse vídeo. Que Tu possas abençoar a família de cada uma. E possa trazer, Senhor, a ela o desejo do coração dessa criança conforme a Tua vontade. Que é boa, perfeita e agradável. É isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, foi um prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até a próxima. Feliz Dia das Crianças. Oi, gente. Hoje eu estou aqui para gravar o vídeo. Para fazer um bolo. É bem simples e me fazem. E a minha mãe vai me ajudar. Vamos fazer. A gente vai precisar de massa de bolo, 3 ovos, manteiga e leite. E o bolo agora é o bolo aqui. Ah! Agora eu vou botar a bolo aqui. Agora eu vou mexer e depois eu vou botar a bolo. 5 horas na batedeira. 5 minutos. 5 minutos na batedeira. Olha, gente, como está ficando. Foi eu que mexi. E a minha filha. Aqui, gente, a gente está botando aqui na batedeira. Ele é bem combinado. Enquanto a gente estava botando o bolo na batedeira, a gente passou manteiga e trigo para o bolo não grudar. Agora eu vou botar o bolo na batedeira. Agora eu vou botar o bolo na batedeira. Agora eu vou botar o bolo na batedeira. Porque é perigoso para os crianças. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto